Na comissão de infraestrutura, Bik Yang, representante da empresa chinesa de ferrovias, apresentou o estudo de viabilidade técnica e econômica da ferrovia transcontinental, que pode ligar o litoral brasileiro ao litoral peruano no Pacífico. As conversações entre China, interessada na parceria, Brasil e Peru, começaram em 2014. Questões ambientais, problemas técnicos, como a diferença de bitola entre as ferrovias brasileiras e as peruanas, e as diferenças nas leis dos três países, estão entre as barreiras a enfrentar. É uma obra de 5 mil quilômetros, que atravessa todo o continente, comunicando vários países. É um estudo sistemático único no mundo até agora. A gente está trabalhando junto aos órgãos competentes a questão dos licenciamentos ambientais, que é um desafio, realmente é uma região sensível à parte ambiental, e a questão do ajuste de engenharia, dados os feedbacks que a gente deu para a parte chinesa, da necessidade de adequação à nossa tecnologia nacional. É um outro canal, mas um canal ferroviário que se criaria, fazendo essa conexão de todo o centro-oeste brasileiro, do Atlântico com o Pacífico. E isso não é pouca coisa, isso é uma nova geografia econômica que nós estaríamos construindo. Na Comissão de Direitos Humanos, convidados discutiram os efeitos da reforma da Previdência para professores e policiais. Eles destacaram as dificuldades enfrentadas pelas categorias, o desmonte de direitos assegurados pela Constituição de 88 e o impacto negativo para o futuro dessas categorias profissionais. Aqueles que estão próximos de se aposentar, estão buscando redimensionar a vida. Os que estão no meio da carreira, já pensando também em buscar outros caminhos. Os que estão no início de carreira, idem. Nós pederemos quadros valiosos, porque quem vai querer ser policial nesse país, sem a perspectiva sequer de ter uma morte minimamente digna? Essa reforma, se aprovada, destruirá a nossa profissão. Nossa profissão, que já acumula uma série de dificuldades, se tornará cada vez mais uma profissão de passagem, ou seja, você é professor enquanto você não consegue nada melhor e menos desgastante para fazer.